e a e a e da hora eu vou colocar a temperatura falsa e também nos 14 perto e segura tecla para baixo caça e e se colocar menos 2 graus e paus e aperto o para salvar as 14 16 e até desligou o motor lá que já atingiu a temperatura pode usar para positivo ou para negativo beleza falou